Estes compostos de fósforo aqui devem estar no seu LTCAT e deixa eu te mostrar aqui o porquê. Acompanha esse vídeo aqui. Tudo isso aqui começou com uma polêmica, pois é, mais uma treta. Não sei se você acompanhou o vídeo da polêmica com o contador palhaço, pois é, ele voltou de novo. Mas se você não acompanhou, esse vídeo está aqui em cima, coloca aí para você assistir ele depois. O contador palhaço voltou e veio fazer gracinha novamente falando o seguinte, preste atenção aqui. Olha, você não vai ver nem o INSS concedendo aposentadoria especial para milhares de agentes químicos. Nesse caso eu estava me referindo aos milhares de agentes compostos de fósforo que podem existir. Nem a Receita Federal cobrando custeio desses agentes. O autor do post falou as neiras, só isso. Nem todos entenderam que aposentadoria especial na prática poucos sofrem uma fiscalização sobre o tema. E é muita teoria de internet cegos guiando cegos. Então o que o contador aí que é, ele se diz entendido de SST, fala que a gente tem que fazer só o que é cobrado pela fiscalização. Pois é, será que não tem brecha disso? Eu vou mostrar que tem brecha no próprio decreto 3048 em seu anexo 4. Então, segundo o contador, eu estava falando as neiras, por quê? No meu post eu coloquei estes compostos aqui para você ter uma noção. Coloquei estes daqui, olha a imagem. Glifosato, clorpirifos, forato, terbofos, disfuson, malationa, diazinona, acefato, diclorvus e o fósforo branco. Tirando o fósforo branco, estes nove outros compostos aqui são defensivos agrícolas organofosforados. Ou seja, são compostos orgânicos que possuem fósforo em sua estrutura. Mas e aí é onde que errou o nosso contador? Segundo a teoria do nosso contador, você deve enquadrar apenas o fósforo. Apenas o fósforo. No caso aqui, o fósforo branco, por exemplo, para fazer o enquadramento da aposentadoria especial. Porque o que está escrito no decreto é fósforo e seus compostos tópicos. Então, qualquer outro composto de fósforo não deveria entrar. E será que esse contador está certo? Será que faz sentido o que ele está falando? Eu excluir todas as outras substâncias químicas? Aí tem uma brecha que a gente tem que falar, contador tem que cuidar de tributos e nós cuidamos de enquadramento de agentes químicos. Porque o que diz a lei tem que ser seguida. Não é porque não tem fiscalização que nós não temos que fazê-lo. Porque quando tiver essa responsabilidade, será nossa como profissional da área de higiene ocupacional e segurança do trabalho. Então, preste bem atenção em equívocos que ele tem comentado. Então, segundo os critérios deles, somente o enquadramento de fósforo, somente do fósforo, do elemento químico, seria colocado. Mas, eu te falo, quantos processos que você conhece hoje, processos industriais que utilizam o fósforo, o elemento fósforo? Eu conheço pouquíssimos. Até porque o fósforo é um, vamos dizer assim, explosivo, dependendo da forma que ele se apresenta. Então, ele pode entrar em combustão, explodir, etc. Então, poucos, pouquíssimos processos contém fósforo. Mas, existem N outros compostos de fósforo que vão enquadrar, como esses outros aí que eu te mostrei. Mas, você quer saber aonde que está o arcabouço e a explicação disso? Eu vou te mostrar agora. Mas, antes disso, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, se ele está te esclarecendo mais sobre esses enquadramentos dos compostos de fósforo para o LTC, deixa seu like aqui e compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo com mais uma pessoa que precisa ficar sabendo disso daqui. Então, toca no like aí, aperta a setinha e manda num grupo de WhatsApp. Mas, vamos lá. Aonde que está essa informação do fósforo? Do fósforo com os seus compostos? Se a gente for no anexo 4 do decreto 3048 de 1999, o que esse anexo fala? Ele fala o seguinte, o item 1.0.12 fala, fósforo e seus compostos tóxicos. Então, os compostos tóxicos de fósforo entram neste grupo. É aí que o contador se engana. Segundo ele, esses compostos tóxicos não entrariam. Mas, será que o Leandro está viajando na maionese e esses compostos não entram? Mas, vamos ver então as atividades que, como você deve saber, elas são exemplificativas. Não quer dizer que a pessoa tem que estar executando essa atividade. É só um exemplo do uso dela. Se a gente for pensar aqui, a atividade A está descrita. Extração e preparação de fósforo branco e seus compostos. Ou seja, a atividade já descreve que os outros, os demais compostos que contêm fósforo na sua estrutura, devem estar ali, mas vamos na atividade B, que aqui é a chave. Atividade B fala, fabricação e aplicação de fosforados e organofosforados. Sínteses orgânicas, fertilizantes, praguicidas. Eu não vou nem ler o item C, mas olha o que fala o item B. A atividade que exemplifica quais são os compostos que entram. São aqueles produtos fosforados e organofosforados. Aqui tem fósforo? O elemento fósforo nesse composto? Não. O que é definido como um composto fosforado? É que na estrutura química dele contenha um átomo de fósforo. E um organofosforado? É que nesse organofosforado é um composto orgânico que contenha na sua estrutura um átomo de fósforo. Como, por exemplo, o glifosato que você vê aqui. Ele é um composto orgânico e tem um átomo de fósforo aqui, o P. Ele é, portanto, um organofosforado. Então, sim, ele tem que ser enquadrado no seu LTCAT como dependendo da sua avaliação. Nesse caso aqui é uma avaliação qualitativa, porque ele está no anexo 13 da NR15, vai ser de acordo com as atividades executadas, com a exposição que o trabalhador tem, as medidas de controle e por aí vai. Você vai fazer um enquadramento qualitativo se dá o direito ou não à aposentadoria especial para esse trabalhador. Ficou claro aqui? Então, o que eu quero te falar é porque tem muita gente que se acha o expert do assunto, tentando burlar leis e falando, infelizmente, muita besteira quando o assunto é SST. São contadores que tentam se dar como expert na área de segurança, trabalho e higiene ocupacional, mas eles não entendem nada. O que eles estão tentando fazer é dar um jeitinho na lei para que o empresário pague menos impostos e colocando você na reta. Ele fala para você, ah, mas o leifosato não deveria entrar porque não está escrito lá no decreto 3048. E aí você não coloca essa informação e quem será o responsável? Você, que com o seu CPF, seu certificado digital, vai fazer o envio dessa informação para o E-Social, que não vai contemplar esse risco. E ele quer que ele faça? Ele fica bonito e fica bem para o empresário, que como o redutor de tributos. E você é o responsável por essa questão. O que você tem que fazer? O que está na lei? O que tem que ser seguido? De acordo com a sua avaliação, o seu julgamento e os seus conhecimentos técnicos. Que, vamos ser sinceros, cada um no seu quadrado. O contador entende de tributos e nós entendemos de enquadramentos dos agentes químicos. Então, fica essa dica aqui para vocês. Então, eu explico, eu embaso tecnicamente tudo o que eu faço para te ajudar. E aí, eu te pergunto agora. Eu queria que esse contador aparecesse agora nesse vídeo aqui e falasse para mim por que o glifosato não entraria como enquadramento da aposentadoria especial. Provavelmente, o argumento dele é ah, nas minhas auditorias, eu nunca vi um auditor fiscal pegar esse tema. Esse é um argumento para você desconsiderar esse agente ou você vai seguir o que está na lei e o que eu te mostrei aqui. Beleza? Deixa um comentário aqui. O que você achou desse vídeo? O que você achou desse posicionamento desse contador? Tome cuidado com ele. Ele tem falado mal e mal e mal de vários profissionais da área de segurança do trabalho e tem criado, inclusive, comunidades no aplicativo Telegram para dar explicações técnicas do enquadramento de vários agentes de risco. Cuidado! Ouça as pessoas em cada uma das suas áreas. Nele, questione ele tributos, mas enquadramento de agentes de risco, deixa com a gente. Eu espero que você deixe... Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like aqui. Se inscreva nesse canal para receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera. Então, é só clicar nesse quadradinho vermelho o que está aí embaixo em inscrever-se. Ativa o sininho que você vai ser notificado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui. E eu te aguardo em um próximo vídeo. Um grande abraço e continue respirando bem por aí.